isso aqui é charlie pintado, charlie esse mais forte e o pintado de camisa amarela camisa amarela ou camisa brazão charlie como o lato com a mão , a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria e o rato o que os suficientes são? O que é que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Obrigado. 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 Boa! 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 Boa!